Casa da sogra, do dos sons Dê cabina ao cunene Isto é um aviso Pra todos os fracos Que tentam matar o Kudur Não sabes nada Então não diz Escuta as boas da re E os canunga na cadeua E dê chunga pé O lugar do acuado Aenda Se prepara Se prepara Se prepara O Anastar está a vir Estamos a vir O Anastar O Anastar O Anastar O Anastar O Anastar É o Anastar É o Anastar É o Anastar Estamos a vir Estamos a vir com tudo E pra todos os curibota Querem nos travar Não é mais é só avançar Sucesso é nosso destino Eu tenho certeza que vamos alcançar É muito tempo neste game Chegou o momento de avançar Nem que vires com o vetiço do San Lisboa Não vais conseguir nos travar Nosso sucesso está garantido Está na mão É a boa parte do Pará É a boa parte do Pará É a boa dali A boa daqui Isso é fruto Do nosso trabalho Deixamos o curibota em retalho Brincas com dinheiro E não com trabalho Caciou para vocês Não cai amado É dos Buena, dos Buena, dos Buenas Tare Mãe, se preparem, fazenda, se preparem, fiando, se preparem Buenas Tare estão a vir, estamos a vir, estamos a vir Buena, 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 eu posso estar Buenas, buena, 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 eu posso estar Bruno da Pilo querido Maia, diegue, diegue, derrua, se preparem, vão mexer contra todos os futuros Querem contar, queremos sucesso, grande por dentro, grande por dentro, carne por carne, oso por oso Esse trabalha novo tesouro, vale a quem e revenda confort Se preparem, se preparem, se preparem, se preparem, quando estar estão a vir, estamos a vir, estamos a vir. Mandei avisarem no Sambilla, mandei avisarem quem cadete, os One Star estão a vir, ou nos candengues que a fugir, até penso que eu sou de nigg, chefe de cor, o chefe do chefe, king dos kings. Eu não digo que eu sou melhor, e no meio dos melhores são melhores, eu não cheguei com matrota, a vida dá várias portas, quem confirma é prestar de uma só, pra chegar e quando não chegamos, vou derramar muitos sumores, agradeço com meus senhores, disseram que temos ilusão, vocês dançaram do vagão, arrastamos com a mordidão, quando o trabalho é bom demais, o merito vem por si, tudo que é bom tem um princípio que tem um fim. Mandei avisarem no Sambilla, mandei avisarem, se preparem, se preparem, se preparem, quando estar estão a vir, estamos a vir, quando estar estão a vir, estamos a vir, É guaná, é guaná, é guaná, é guaná, é guaná, é guaná! Avastá é afaristado, se na velas paixás, e na gala velas paixás, é feverei com mim Filhos, filhos, filhos. Filhos, filhos, filhos. Filhos, filhos, filhos. Filhos, filhos.